O seu portátil. Calma. Não precisa de ter cuidado. Só para informar que já pode ouvir a Rádio Essencial em todo o lado, em todo o mundo. Em www.radioessencial.co.au Rádio Essencial, uma rádio de palavra e a palavra circula na internet. Essencial Entrevista com Edno Pimentel. Boa tarde, ouvinte da Essencial. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024. Estamos aqui para mais uma edição do Essencial Entrevista. O nosso convidado já é quase que residente aqui na Rádio Essencial. Esta é a terceira vez que cá vem. Francisco Viana é empresário, deputado da Assembleia Nacional. E digo mesmo deputado da Assembleia Nacional porque é a propósito deste tema que nós vamos começar aqui. O deputado foi eleito pelo grupo parlamentar da UNITA, onde ficou até recentemente, aliás está até recentemente, e aguarda neste momento uma petição entregue à presidente da Assembleia Nacional para desvincular-se do grupo parlamentar da UNITA. Nasce então um deputado independente. E é por aqui, Francisco Viana, que nós vamos começar, mas sem antes, obviamente, dizer, desejar-lhe as boas-vindas mais uma vez e agradecer por ter aceitado também mais uma vez o convite à Rádio Essencial. Muito boa tarde a todos os ouvidos da Rádio Essencial e também aqui aos combatentes do jornalismo independente. Vamos a isso. Pois bem. Francisco Viana, já terá respondido a esta pergunta várias vezes e a vários órgãos de comunicação social, mas certamente que ainda não respondeu aqui a Essencial. Por que é que se quer desvincular, afinal, do grupo parlamentar da UNITA? Bom, essa palavra desvincular é uma palavra que não é bem o seno da questão. O que eu gostaria e o que eu faço questão é que mantenha a identidade política que sempre tive. Eu estive, a primeira vez que eu estive na Jamba foi em, se não me engano, 1989, 35 anos atrás. Na altura eu era também militante de base do MPLA, militante Revu, e por isso é que eu como militante Revu fui à Jamba, porque nenhum militante obediente iria à Jamba. Mas eu na altura, como militante do MPLA Revu, entendi que a paz teria que passar pelo diálogo entre o MPLA e a UNITA, e entre todos os partidos políticos, a sociedade civil, as igrejas. Nós estivemos a passar, na altura, já estávamos com muitos anos de guerra civil. Hoje a nossa guerra é um gênero de um calar das armas. Nós, depois da manhã, vamos pretensamente querer festejar a paz. Mas é um calar das armas, é uma paz podre. É uma paz em que o dominador continua a dominar. E por isso, quando me dizem que estou a me desvincular, eu para me desvincular, eu deveria estar vinculado. Mas eu nunca estive vinculado a um partido a não ser o MPLA. Não, mas eu digo desvincular-se do grupo parlamentar da UNITA no Parlamento. Não é um desvincular. É só, digamos, uma forma de poder manter a minha identidade política. A minha identidade política, quando eu entrei, eu formalmente, o que eu fiz foi entrar na Frente Patriótica Unida. Essa Frente Patriótica Unida, o convite, contrariamente ao que muitos falam barato, falam, que houve uma reunião da sociedade civil e que eu fui eleito para entrar no grupo. Isso é tudo gente que não sabe o que diz ou que quer desinformar. Eu tive a honra de ter sido convidado pela liderança da UNITA para integrar o grupo parlamentar da UNITA sim, mas no âmbito da Frente Patriótica Unida. E foi assim que eu fiz toda a minha campanha como independente. Sempre como independente. Sempre como Francisco Viana, oriundo da sociedade civil. Mas o que é que aconteceu, Francisco Viana? Quando, durante a campanha em apoio à oposição, no caso à Frente Patriótica Unida, Francisco Viana sempre soube que todos os outros partidos e todos os, entre aspas, membros independentes estariam no Parlamento como membros ou pelo menos deputados pelo grupo parlamentar da UNITA. Claro. Então, o que é que deferiu desde a entrada até ao momento que agora se quer sair para ser verdadeiramente independente, não apenas como membro da sociedade civil, mas até como deputado mesmo dentro do Parlamento, como deputado independente? O que deferiu? O que deferiu é que, não sendo eu militante da UNITA, não sendo eu militante de nenhum partido político, sendo eu oriundo da sociedade civil, eu tenho, digamos, as pessoas que eu, de certa forma, represento, as pessoas que eu gostaria de dar a palavra, que são aqueles que não têm voz, aqueles que são dos sindicatos, aqueles que são das associações empresariais, aqueles que não são de ninguém, esses que são das cooperativas, mas que não se reveem nos partidos políticos e que precisam que haja alguém da sociedade civil que também olhe para os assuntos de Angola, que não sejam assuntos totalmente partidarizados. Sabe que a agenda de um partido político é uma agenda de poder, a agenda da sociedade civil é uma agenda que pretende ser bem governada, mas não é governar. Mas essas pessoas que Francisco Viana diz que quer representar de forma independente, sem estar associada a nenhum partido político, sabem, certamente, que jamais iria chegar ao Parlamento se não fosse por via de um partido político. Aliás, Francisco Viana também sabe disso. Sim, mas, repare, por exemplo, você teve agora eleições em Portugal e as pessoas, as que tiveram eleitas nas listas da AD, não identificaram-se como partido PSD nem CDS. São os próprios partidos políticos que recorreram a outras entidades que não são partidárias para ir às eleições. Não fui eu, desculpe, não fui eu que pedi à UNITA, nem ao Bloco Democrático, nem a ninguém, para deixarem de concorrer em nome dos partidos que eles representam e para ir buscar uma imagem mais alargada. Então, tanto uns como outros, quando chegou o momento da verdade, a UNITA afirmou-se como a UNITA, o PRAJÁ está numa situação que ainda não está legalizado e, portanto, tem que ser sempre o projeto político PRAJÁ. Os nossos amigos, o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda não, o Bloco Democrático, também afirmou-se e está-se a afirmar como o Bloco Democrático, todos no grupo parlamentar da UNITA, mas cada um começa a ter que ter a sua atividade própria. A UNITA tem que crescer. O PRAJÁ, ainda há dias, nós estivemos sentados no relançamento da comissão, acho que é o conselho diretivo do PRAJÁ, foi uma cerimônia muito bonita, em que ao mesmo tempo se falava de PRAJÁ e ao mesmo tempo se falava de Frente Patriótica UNITA. Estivemos todos lá, teve o Presidente Adalberto, teve o Presidente Filomeno Vieira Lopes, teve o Presidente Abel Chivucovoco, estive eu no meu lugar de sociedade civil, mas cada um de nós tem a necessidade e a obrigação de começar a mobilizar as suas áreas, digamos, de onde vem, para ver se conseguimos continuar a crescer, continuar a dar a confiança de que a Frente Patriótica UNITA é algo que abrange muito mais do que os partidos políticos. Mas acha que, por exemplo, o Bloco Democrático seria confundido, o Bloco Democrático, o projeto político para já servir a Angola, seria confundido por integrar o grupo parlamentar da UNITA? Não, porque eles são já entidades. Eu como sou... Acha que alguém confunde Francisco Viana como sendo o militante da UNITA? Claro, por isso é que a cada vez que eu, por exemplo, abro a boca, dizem Francisco Viana, deputado da UNITA. Não acha que isso é uma questão terminológica apenas? Não, porque eu não posso ter essa responsabilidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu ainda, antes de ontem, numa declaração que eu fiz, eu apontei o dedo a determinadas potências internacionais de serem os culpados da divisão dos angolanos e de serem, no fundo, aqueles que sempre colonizaram a Angola e que querem continuar a colonizar a Angola. Mas será que eu posso e tenho o direito de fazer isso em nome da UNITA? Não posso. Há certas coisas que eu não posso falar em nome da UNITA. Então, se eu continuar a ter, digamos, essa quase que uma marca de ferro, não é? Do gado, em que você está escrito, Francisco Viana, deputado da UNITA, a minha liberdade de discussão é extremamente limitada. Mas Francisco Viana disse isso no princípio quando integrou a Frente Patriótica UNITA, que seria liderada sempre pela UNITA, fez esclarecimento de que, apesar de entrar para o grupo parlamentar da UNITA, as suas ideias nunca seriam vinculativas àquilo que é a orientação política, porque existe os partidos políticos, aliás, os deputados, orientam-se a uma, passa aqui a redundância, a uma orientação política no Parlamento. São conduzidos, os deputados, conforme aquilo que é a orientação de um determinado partido político. Meu caro amigo, eu acho que não estamos na mesma sintonia. Não existe nenhum partido político em Angola que me vai orientar. Eu sou cidadão livre. Eu sou cidadão que alinho, alinhei na Frente Patriótica UNITA. Mas a Frente Patriótica UNITA, quando vai convidar um cidadão independente, não lhe pode obrigar a alinhar, como você falou, acho que está habituado às orientações da MPLA, diz assim, orientado. Mas o que é que me vai orientar? Nós temos que dialogar. Nós temos que chegar a um termo pela via do diálogo e da democracia e do concesso. E não tem ouvido isso? Não era possível, ao invés de apresentar a solicitação para sair do grupo parlamentar, haver uma concertação? Não acha essa uma medida muito extrema? Ter que sair do grupo parlamentar? Meu caro amigo, eu não saí, eu quero só é a minha identidade. Como é que o parlamento vai resolver isso? Estamos a aguardar que o parlamento diga. Mas até hoje e até este momento, eu continuo fiel à Frente Patriótica UNITA. Só que foi utilizado um instrumento que se chama Grupo Parlamentar da UNITA, porque, como sabe, o regime do MPLA não nos facilitou a vida, não permitiu nenhum tipo de facilidades para alianças. Mas, como sabe, o Prajá está a ser perseguido, não consegue... Quer dizer, de repente há um partido que aparece na cena política angolana e tem logo dois deputados e em dois dias tem os seus estatutos aprovados. Houve vários, uns três ou quatro ou cinco ou seis partidos. E o MPLA continua a impedir o Abercivo Covoco, que é um grande movimento que já deveria ser partido há muito tempo e andam aí com esses subterfúgios. Dá a ideia que o nosso amigo não entende... que nós tivemos que nos juntar todos sob a bandeira da UNITA. Com toda a honra, eu continuo a ter toda a honra em estar no Grupo Parlamentar, em estar com os meus camaradas da UNITA, mas eu não sou UNITA. Eles não são camaradas, seu Praé. Meu caro amigo, para mim, são camaradas de luta. Não é, eu percebi, era uma provocação. Não, não me consigo provocar nesse aspecto, porque nós somos mesmo camaradas de lutas. Somos camaradas da UNITA. Porque nós não podemos deturpar e achar que camarada é só essa palavra que nós chamamos aos nossos amigos da UNITA. Não, é camaradagem. Nós temos uma luta. Andamos o país inteiro, para cima e para baixo. Temos toda uma população que nos apoia. Deixa que eu lhe faça uma pergunta. Ganhamos as eleições. Envergonha-se quando eu chamar do deputado da UNITA. Envergonha-se. Dói-lhe? Não, me dói. Meu caro amigo, eu tive três vezes na chama. Como é que me dói? Eu sou admirador do Savimbi. Eu acho que o Savimbi é um autêntico africano. Mas por que essa alergia? Diz que não se sente bem em ser tratado do deputado da UNITA. Meu caro amigo, se você for homem e lhe chamarem de mulher, vai gostar? Eu não ligo porque não sou mulher. Não, não vai gostar. Se eu não começar a chamar uma menina, vai gostar, não vai gostar e vai me dizer uma coisa. É assim que se sente? Eu não me sinto militante de nenhum partido político. Tenho esse direito. Não, quando confundem e chamam de deputado da UNITA, sente-se mal? Sinto-me que não é a minha identidade política, meu caro amigo. Imaginemos que você fez a Aliança Democrática e tem os deputados do PSD. Estou a voltar a chamar a política de Portugal. Tem os deputados do PSD. Aliança, podia chamar mesmo a FPU? Não, quero lhe chamar mesmo, para nós olharmos um bocadinho fora do nosso umbigo. Olha um bocado o que aconteceu. Tem os deputados do PSD e tem o deputado do CDS. Se quando ganharem as eleições, de repente vão dizer assim, não, chamar o deputado do CDS, deputado do PSD, o homem do CDS não vai gostar. Mas, no entanto, eles são aliados e estão a trabalhar juntos. Estão no mesmo governo. Portanto, eu sou amigo, apoio a UNITA, mas não sou única. Quem quiser compreender isso, que compreenda. Quem não quiser, eu não vou nem mais justificar um segundo. Então, não insista mais nesse ponto, porque eu não vou responder mais. Não, mas a questão nesse sentido era, porque, por exemplo, quando fala do caso da ADE, a Aliança Democrática, por exemplo, de Portugal, o enquadramento seria feito aqui com a Casa CE, por exemplo, em que todos eram considerados da Casa CE e não eram apontados os partidos que compunham a coligação. A Casa CE foi uma coligação legalizada. Nós, a Frente Patriótica UNITA, não foi uma coligação permitida para entrar no Parlamento. Não compara. A Casa CE entraram todos em bloco e foi como se fosse um partido político. Enquanto que a UNITA, sabe que combate a UNITA, até combateram o Congresso, combatem tudo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto